E aí, Nilson, manhã, conquistando o Brasil! Aô, paixão! E vem chegar o nosso sucesso da paixão! O moral de Capelinha Minas Gerais! Estou no trevo de Itumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguir rap pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E passo uns tempos lá em Rio Preto Estou desnoteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Coração já não aguenta Por causa dessa miserência Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Alô, meu amigo de Wilson Aí em Maringá, Paraná Pega descendo que subindo é contra a mão Estou no trevo de Itumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguir rap pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E passo uns tempos lá em Rio Preto Estou desnoteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserência Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserência Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Ei, Nilson, maquiagem, conquistando o Brasil Oh, paixão do Dianão Três Parente de ato, eu me encontrava Mas tudo se acabou com tua chegada Fiquei paralisado, olhando pra você Peguei em suas mãos, comecei a tremer Era o meu coração, era o meu coração chamando por você Que passo agora, agora eu sou mais um apaixonado Que passo agora, agora eu sou mais um apaixonado Meu Deus como é pecado Gostar de um alguém compromissado Meu Deus como é pecado Gostar de um alguém compromissado Tarete de ato, eu me encontrava Gostar de ato, eu me encontrava Mas tudo se acabou com tua chegada Fiquei paralisado, olhando pra você Peguei em suas mãos, comecei a tremer Era o meu coração Era o meu coração, era o meu coração chamando por você Que passo agora, agora eu sou mais um apaixonado O que passo agora, agora eu sou mais um apaixonado Meu Deus como é pecado Meu Deus como é pecado Gostar de um alguém compromissado Que passo agora, agora eu sou mais um apaixonado Que passo agora, agora eu sou mais um apaixonado Meu Deus como é pecado Meu Deus como é pecado Todo meu coração, eu sou mais um apaixonado Eu sou mais uma boa Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Pra casar com a Gabriela, pouca coisinha me falta Tá faltando paletó, o sapato e a gravata Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela No dia do casamento, hora triste foi aquela Na hora de ir pra igreja, eu perdi a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Música 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 Ei, eu sou um aguia, conquistando o Brasil Música Eu quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, a vida inteira Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer, a vida inteira Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar Que se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Ah, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Eu quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, a vida inteira Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer, a vida inteira Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar Que se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Ah, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar Que se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Ah, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Que se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Que se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desce e desce, mexendo o rabetão Ao som do paredão, vai mexendo o rabetão E o alôzão pra galera da Ex-Mania Ei, já porra, Minas Gerais Escuta o novo som que agora eu vou tocar Aqui no paredão, pra galera balançar As meninas tá chegando pra descer até o chão Na pegada do quiseiro Vai mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Ao som do paredão, vai descendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Ao som do paredão, vai mexendo o rabetão Ei, eu sou o vadiado Conquistando o Brasil Alô novinhas O véi chegou Com essa nova dancinha Que já pegou Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê O véi tá doido O véi pirou Numa nova dancinha Que já pegou Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Essa nova dancinha Que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tirã-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tirã-tchê-tchê Essa nova dancinha Que faz você mexer Põe a mão no joelho Dá uma agachadinha Requebrando com a morena Requebrando com a loirinha O véio tá doidão No meio das novinhas Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha Que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha Que faz você mexer Alô, beleador, viu o som? Aquele abraço! Alô, novinha, seu véio chegou Com essa nova dancinha Que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê O véio tá doido O véio pirou Numa nova dancinha Que já pegou Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha Que faz você mexer Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Essa nova tacinha que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova tacinha que faz você mexer Ei, meu som, olha Onde estamos no Brasil? Oh, paixão Um abração pra nosso amigo Enzo Da Realce Planejado Em Uberaba, Minas Gerais Aquele abraço Eu fico namorando seu sorriso Igual uma namora lua Eu fico namorando seu sorriso Igual uma namora lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Assim Deus nunca amei Ninguém assim Paixão está botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim Deus nunca amei Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim É de tanto amor que eu vivo assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama É sucesso É sucesso Reirizou a guiar Conquistando o Brasil Assim Deus nunca amei Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que está botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama É de tanto amor que eu fico assim 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 Em Milson, aqui é Conquistando o Brasil Fala coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Tira do teu peito esta amargura E saia de uma vez da solidão Eu quero um amor cheio de ternura Sorria para mim coração Você tem que entender que eu te amo E que jamais pensei em traição Meu amor, acredite, não te engano É seu, somente seu, meu coração Meu amor, acredite, não te engano É seu, somente seu, meu coração É sucesso É sucesso Em Milson, aqui é Conquistando o Brasil Fala coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Ei, Nilson, a guiar Conquistando o Brasil O bem Pra você se apaixonar Relembrou do sucesso do CD 2011 Alô, ao show produções aí em Capelinha Minas Gerais Aquele abraço Pra quem dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Se liga, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta Quem você ama está cantando pra você Oh, paixão Pra quem dizer que é o fim Se você sabe que não acabou De se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta Quem você ama está cantando pra você Me ouça, escuta Ei, Nilson do Aguiar, grande do tanto Brasil Alô, meu amigo Jesus, o rei do chote Aí em Paraná, no estado do Tocantins, aquele abraço Escreve seu nome no vento do saco Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só quero você Vivo aqui sofrendo triste abadono Fico parecendo um cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Finge que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos te ver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos te ver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Escreve seu nome no vento do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só quero você Vivo aqui sofrendo triste abadono Fico parecendo um cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Mas você não percebe Finge que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos te ver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos te ver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Tchau, tchau, tchau Ei, Nilson Magia Conquistando o Brasil Beija, você foge dos meus princípios Me deixa tão distante Longe de quem eu sou Tiro sua roupa Porque não resisto Mas quando vai embora Me sinto sem valor Como posso amar alguém Que já ama outro homem Como vou deitar com quem Em outra cama dorme Eu não quero Eu não posso Mas meu corpo pede o seu E eu não controlo Eu não bebo Mas eu gosto Só queria ter você Sem nenhum sócio É sucesso É sucesso É sucesso Ele usou Para guiar Conquistando o Brasil Beija, você foge dos meus princípios Me deixa tão distante Me deixa tão distante Longe de quem eu sou Tiro sua roupa Tiro sua roupa Eu não controlo Eu não bebo Mas eu gosto Só queria ter você Sem nenhum sócio Tiro sua roupa Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Que amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não se comover Com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álbum Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Eu estou bebendo Eu estou bebendo E mesmo que você me envia um foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Ei Nilson, aqui é Conquistando o Brasil Cabeça Branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, o coroa nunca aparece A champanhe é o Cabeça Branca Vem correndozinho, Cabeça, papá Tem que respeitar, tem que respeitar Alô, TV, do Paredão E já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade de putaria, metade de coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade de putaria, metade de coração Tenho a cara de quem vai ficar da minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Olha o seu filho, olha a pegada Olha o seu filho, olha a pegada E já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a exceção Metade de putaria, metade de coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a exceção Metade de putaria, metade de coração Tenho a cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Eu só entro, tenho a cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Eu só entro Chora, menos impressão Olha o seu língua já pegado Bora, Léo Gordinho, o Gordinho no paredão Quem chorou? Longo e cedeis Alô, velhinha, cedeis Quem chorou? Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viverão Eles viverão Estão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubam o nosso ouro Tentamos encontrar A nova era Quando vai 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 era Entrando pelos lados, os antigos debateram Foram os deuses da Grécia, que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram a liberdade em pensamentos Sociólogos e filósofos, numa guerra contra o tempo Nós somos a sociedade, e eles os capitalistas Nos querem escravizados, e nós a cada dia eu vou riar Quando roubam o nosso ouro, tentamos encontrar Uma nova era 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 Uma boa era Preciso encontrar o meu amor Lua, meus olhos tão chorando É que a Juliana não voltou Que pena que ela não me fez chorar E quando no rádio essa moda tocar Talvez ela abra o seu coração Essa canção que eu escrevi pra você Com os olhos chorando, tentando dizer Me tira desta solidão Oh, Lua Fiel companheira da minha solidão Me traga de volta a minha paixão Devolva a paz que eu tanto preciso Oh, Lua Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu sonhar e acordar sem você Vou perder o juízo É sucesso É sucesso Em meu som a guiar Conquistando o Brasil Que pena que ela não me fez chorar E quando no rádio essa moda tocar Talvez ela abra o seu coração Essa canção que eu escrevi pra você Com os olhos chorando, tentando dizer Me tira desta solidão Oh, Lua Fiel companheira da minha solidão Me traga de volta a minha paixão Devolva a paz que eu tanto preciso Oh, Lua Sem a Juliana eu vou enlouquecer E quando eu sonhar e acordar sem você Vou perder o juízo E quando eu sonhar e acordar sem você Ei Nilson Magna, conquistando o Brasil E essa é a autoria do meu amigo Cláudio Soares Grande compositor de São Paulo É alta a madrugada, ela bateu na porta Olhei no olho mágico, não vi ninguém Sem entender nada, eu abri a porta E me dei de cara Olha só com quem Era estelionatária do meu coração Ela voltou pra casa, ela quer meu perdão Prometendo amor, prometendo tudo E o que é que eu faço agora? Que ela voltou E agora não sei se deixou, manda embora Se ela foi covarde com meu coração Ainda gosto dela, mas o que me fez Ela não merece mais o meu perdão Oh, caixão Só sofre por amor Quem não tem dinheiro pra beber cachaça É alta a madrugada, ela bateu na porta Olhei no olho mágico, não vi ninguém Sem entender nada, eu abri a porta E me dei de cara Olha só com quem Era estelionatária do meu coração Ela voltou pra casa, ela quer meu perdão Prometendo amor, prometendo tudo E o que é que eu faço agora? Que ela voltou E agora não sei se deixou, manda embora Se ela foi covarde com meu coração Ainda gosto dela, mas o que me fez Ela não merece mais o meu perdão E agora não sei se deixou, manda embora E agora não sei se deixou, manda embora E agora não sei se deixou, manda embora A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?